Nunca mais perca tempo esfregando as bocas do fogão, chega de sofrer, é só fazer isso e pronto! Não precisa gastar dinheiro com produto caro, sem esforço algum você vai limpar suas bocas do fogão e vai sair completamente o encardido. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Você vai precisar de um recipiente dentro dele, coloque aí duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Procura um recipiente que seja grande, tá bom? E aí você vai colocar aqui dentro, gente, 50 ml do vinagre de álcool. Se você não souber a quantidade, você pode medir no copo, mas se você quiser colocar o olhômetro, pode colocar também. E aí essa reação, gente, enfervescente é por conta da reação química, do bicarbonato em contato com o vinagre, isso é normal. E aí a gente mistura aqui rapidinho para esses ingredientes se misturarem. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de shampoo, isso mesmo, que pode ser substituído também por detergente. Misturamos aqui essa receitinha caseira dessa forma como estão vendo. Vai ficando assim mesmo. Depois disso você vai colocar um próximo ingrediente, que é o limão. Corta um limão e esprema esse limão aqui dentro, retira a semente. Coloca um limão inteiro. Depois de colocar o limão, pessoal, você vai misturar aí rapidinho. Essa receitinha, ela é de ótima qualidade. Ela é muito forte. Vamos colocar aqui um litro de água fervente. A água tem que estar bem quente, certo? E aí a gente coloca essa água aqui dentro, mexe rapidinho para prosseguir aqui com a dica de hoje. O que você vai fazer? Você vai pegar a boca do seu fogão, aquelas boquinhas que está engordurada, que está queimada. Vai mergulhar aí dentro dessa forma como vocês estão vendo aí. Coloca a chama, né? A boca do fogão, as tampinhas. Se você quiser fazer uma quantidade maior para fazer com as tampas, gente, aquelas grades do fogão, você pode também, tá? E aí eu coloco aqui tudo aqui dentro. Cuidado para não queimar os seus dedos. E aí depois, gente, você vai deixar agindo aí por cinco minutos. Cinco minutos é o suficiente aqui. Depois que passou cinco minutos, olha, gente, como vai derretendo completamente aqui o queimado. Vai saindo aqui nos dedos. E com essa receitinha você também pode fazer com aquelas panelas, gente. Sabe aquela panela que queima? Pega e faz ela que dá certo também. E aí, gente, eu pego aqui a buchinha. Não precisa colocar esforça algum, porque já amoleceu a crosta. E aí eu só vou retirando, esfregando desse jeito. Bem rapidinho você limpa aí. Olha só o resultado, gente. Ficou perfeitamente limpo. E aí, me conta aqui nos comentários que nota que você daria para esse vídeo de hoje. Se você fez ou se você vai fazer. A sua opinião é muito importante aqui na interação do vídeo. Comenta aqui para a gente saber a sua opinião. E aí, gente, fica assim. Olha que maravilha que ficou. Ficou limpinha, ficou sem crosta, né? De gordura queimada. E você fez aí com ingredientes que tem na sua casa. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Aqui sempre tem vídeo de dicas para você, mulher dona de casa, que quer praticidade aí no seu lar. E olha, gente, a cor que ficou essa água. O preto encrostado saiu todinho, gente. Olha, a gordura soltou tudo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo.